Para quem não me conhece, eu sou o pai da Júlia, do José e do Joaquim, que vai nascer em 20 dias. O pai dá destino para os seus filhos e nós repetimos o que vemos o nosso pai fazer. O filho não se preocupa muito com o que você fala, ele se preocupa com o que você faz. Ele aprende, não com o que você está mandando, mas com o que você está fazendo. A intenção do inimigo é só tirar o pai de casa, para que a próxima geração morra de fome, para que cabe a provisão, a proteção e o destino profético da criança e da geração que vem. Onde é que está na Bíblia que Deus faz uma aliança, um pacto com José para abençoá-lo? Onde é que está na Bíblia que José faz alguma coisa que agrada a Deus e Deus o abençoa? Você não vai encontrar isso. Deus só estava abençoando José por amor, a aliança que tinha com o seu pai Jacó. Pastor, mas o meu pai não tinha uma aliança com Deus. O pai de Abraão também não tinha, começou a partir dele. Se teu pai não tinha, vai começar com você. Não importa quem foi seu pai, mas quem é o pai do seu filho. Não importa quem foi seu pai, mas quem é o pai do seu filho. Quem é você? Não, não importa quem foi seu pai. Não importa quem foi seu pai, mas quem é o pai do seu filho. Obrigado.